O crédito é como um remédio, tem que ser na dose certa, nem muito, nem pouco, para que seja realmente eficiente na empresa. O crédito precisa ser planejado e sanar a necessidade da empresa. Para isso, ela precisa ter controles que demonstram qual é a necessidade dela, que são controles financeiros. O melhor crédito realmente depende da necessidade no momento. Importante, a gente precisa saber qual é a necessidade. Porque de repente você pega um crédito que não é exatamente para sanar aquela situação. Antecipação de cartão de crédito, é uma linha muito utilizada. É necessário entender o porquê que a empresa realmente vai fazer antecipação. Então, se ela está comprando à vista, vendendo a prazo, se é toda vez que ela tem que fazer antecipação, isso é tudo que a gente orienta nas nossas consultorias, nos nossos atendimentos do SEBRAE. É importante também na empresa a gente separar o que é movimentação da pessoa física financeira e o que é movimentação financeira da pessoa jurídica. Até para que a gente possa identificar qual a melhor linha de crédito também. Se a empresa sente que ela vai precisar, que ela está partindo por um momento de endividamento, melhor a gente precisa entender na empresa o que é que está acontecendo. De onde está vindo o problema e qual é a melhor solução. Se ela já está endividada, é importante a gente ter um cenário completo. Então, para quem que ela deve, o quanto que ela está devendo, para que a gente possa traçar um plano para ela resolver esse endividamento. Um crédito bem utilizado para financiamento, para investimento na empresa, é muito melhor para a própria empresa. E tem o crédito para capital de giro, que é como manter uma necessidade emergente da empresa e ela utiliza o crédito para essa finalidade também. Inicialmente eu não conhecia esse crédito, eu fui lá buscando informação sobre a minha empresa, como melhorar. E logo me informaram sobre essa possibilidade de conseguir um investimento. No momento eu achei que minha empresa não se enquadraria nesse crédito, mas depois conversando com a Sibeli eu percebi que era tudo a ver com a minha empresa. A gente montou um plano de negócio na Sibeli em todo momento, junto, explicando como eu poderia estar usando esse crédito. Explicando qual é o motivo do capital de giro. As orientações que o Sebrae passou para mim foram muito importantes, porque com elas eu consegui expandir a minha visão de negócio, eu consegui aumentar a minha produção, consegui aumentar os clientes que vinham aqui. O Sebrae tem um programa específico de crédito, que é o Juro Zero Empreendedor. Ele é aliado ao programa do SuperMEI, que é uma capacitação técnica, um curso que ele realiza, curso de gestão, aliado à capacitação técnica. E quem faz esse curso tem acesso, tem direito a acessar o Juro Zero Empreendedor. E o Juro Zero Empreendedor é para que a empresa possa alcançar patamares que até então ela não alcançou. E pode ser para capital de giro, que é compra de estoque, mão de obra para reforma, para investimento em máquinas, equipamentos, enfim, a empresa cresceu.